E aí gente, tudo bom? Vamos para mais um Fala Terráqueos, é isso aí. Bom, esse mês de março nós temos cinco sábados, então dois sábados nós vamos nos dedicar a falar de séries, tá bom? Hoje nós vamos falar de uma série que é sucesso, principalmente nos jovens, nos adolescentes, todos gostam, que é Lúcifer. Vamos lá, vamos basear mais ou menos, vamos dar o que é a sinopse do Lúcifer. É o Diabo, ou seja, Lúcifer é o Diabo, ele se cansa do inferno e resolve tirar férias em Los Angeles. Isso mesmo, né? Essa é a partida da série do Lúcifer. Ela é baseada nos quadrinhos de Mike Carey. Nunca vi esses quadrinhos, né? Não acompanho muitos quadrinhos assim modernos, mas tudo bem. Bom, a série tem três temporadas realizadas pela Fox e a série conseguiu muitos fãs. E a Fox resolveu, no ano passado, cancelar a série de vez. Mas os fãs fizeram uma campanha grande, né? E salvaram a série. Ou seja, o que aconteceu? A Netflix se condolou pela série e vai fazer a quarta temporada em 2019 agora, com mais dez episódios. São três temporadas pela Fox e a quarta que vem esse ano. O que acontece com o Lúcifer é o seguinte, o carisma da série está totalmente no personagem interpretado por Tom Illys. Acho que é Tom Ellis, Illys, é o Elias, não sei o correto a pronúncia dele, tá? Deve ser Tom Illys. Ele tem um jeito bem despojado com a personagem, usa o sotaque britânico, que acaba encantando todos que se envolvem com ele na série. E mesmo aqueles que não vão com a sua cara, ou seja, ele usa de tal maneira, o personagem é tão carismático, tipo, é o diabo. Então o diabo consegue envolver a todos, mesmo aqueles que não vão com a cara dele, acabam de alguma forma se envolvendo com o cara. Nessa série, o que acontece? Nas suas férias, ele passa a trabalhar como detetive. Ele tem uma casa de shows, ele se envolve tanto com homens, com mulheres, tem dons sobrenaturais. E ele acaba se apaixonando pela Claude Ecker, que é interpretada pela Lauren German, que é a detetive. E ela acaba se apaixonando, e essa paixão acaba sendo o ponto fraco do diabo na terra. Ou seja, pois ela não segue a sua sedução tão facilmente, então ele começa a ter problemas a partir daí. A série é divertida, tem momentos dramáticos e humor, e boas interpretações de todos os atores, tá? Contudo é aquilo, é uma série de detetives, ou seja, ela segue a mesma rotina de todas elas. Acontece um crime em todo episódio, eles têm que solucionar esse crime, esse crime, tá? E a gente vê que é as mesmas características de todas as séries de detetive. Roda, 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 e o criminoso geralmente é aquele que ninguém pensava. Então, acaba que em alguns episódios, o telespectador já sabe disso. Então, ele já vai calcular que o menos provável vai ser o assassino. Todas as séries de detetive basicamente são assim. Mas, por causa da personagem Lucifer, essa série é atrativa. Ela consegue ser um pouquinho melhor que as outras de detetives, tá? Vamos lá. É uma atração boa pra ser vista, justamente por isso, tá? Há momentos que a direção nos faz lembrar das séries dos anos 80, né? Tipo assim, várias paisagens que elas mostram, o tom amarelado, o jeito de dirigir, lembra um pouco as séries de detetives dos anos 80, tá? Bom, foram três temporadas, 57 episódios, e nos últimos três episódios da última temporada, fica claro ali que basicamente a série terminaria. É, a maneira que foi ali destinado, não vou falar muita coisa pra quem for assistir, porque aí não vou dar spoiler. Mas os três últimos episódios, principalmente o último, deixa um pouco aberto pra seguir em dia adiante, mas ao mesmo tempo poderia terminar ali. Não precisaria continuar mais dez episódios. Mas como houve toda essa campanha que eu falei aí no início, vamos ter mais dez episódios de Lucifer. E a grande questão é, né? Ele voltará a governar do inferno? Ele vai ficar definitivamente com a Chloe? E ele se reconciliará com seu pai Deus? Então, são algumas perguntas que ficaram no ar para a próxima temporada, e vamos ver se elas serão respondidas. É isso aí, tá? Vale a pena ver, é uma diversão gostosa, tem humor legal, humor cínico, às vezes meio corrosivo, tem personagens muito bons. Então, curtam aí, pra quem não viu, tente conhecer Lucifer, e pra quem já viu, rever alguns episódios, e ficar esperando a quarta temporada. É isso aí, gente. Beijos a todos, assistam os Pirandelos nas quartas-feiras, se inscrevam no Fala Terracos, se inscrevam nos Pirandelos, e estamos aí, a cada semana, produzindo pra vocês, ok? Beijos a todos e até a próxima!